Boa noite Estou avisando dos atrasados Aqui, que a nossa aula está no ar E sempre os atrasados né Olá Brasil Hostel, tudo bom? Primeira vez por aqui Vou fixar o assunto Seja bem-vindo Bem-vindo ou bem-vinda, não sei Mas vai me falando Eu vou dar os 5 passos hoje de uma venda 5 passos de webinário De venda online Ao vivo Olá Boa noite Tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente vai fazer um webinário ao vivo Eu vou ensinar os 5 passos fundamentais Boa noite, boa noite para quem está chegando Boa noite Tudo bom? Boa noite Tudo ótimo, meu amigo Olá Carla Bem-vinda Comprometida Falou que vinha e veio né Fala John Tudo bom? Boa noite, meu amigo Boa noite Só comprometido Comprometido sempre chegam primeiro né Olá Carla Comprometida também Hoje a gente vai falar de um webinário né Uma coisa que a venda né Às vezes é um passo difícil E ao vivo Assim né Na tela Eu tenho os 5 passos necessários para vender ao vivo Não são os meus 5 passos Mas são os 5 passos que eu apliquei já com vários mentorados Olá Doutora Rosa Bem-vinda Olá Major Tudo bem? Esses passos são alguns passos que eu utilizei no início Em 2014, 2015 Como lançador Desde Enfim Estou há 20 anos no mercado Mas 4 anos lançando E esse é um script Que funciona 100% das vezes 100% das vezes Segui passo a passo E torne as notícias Fala Patrick Tudo bom? Patrick sempre tirando umas fotos maravilhosas aí Diretor aí De vendas da Vitex Obrigado aí pela participação Enfim Esse script de vendas é um script de lançamento Mas você pode aplicar no teu negócio Inclusive O Patrick está aqui Entrando em e-commerce Também Ele é o mesmo script que a gente utiliza no lançamento relâmpago Para e-commerce também Olá Karen Vários mentorados aqui Legal É Que a gente utiliza São passos Não é técnica Não Assim É estratégia Não vou te passar Hack Não é isso Não é alguma coisa para convencer alguém Desculpa Se o seu produto for ruim Ele vai ser ruim E não vai vender Mas agora Se o seu produto Olá Tudo bom? Se o seu produto for bom Segue comigo Vem comigo Passo a passo Que ele vai vender Porque assim Se eu tivesse que botar no papel Já são alguns milhões Que foram vendidos Não meus Mas de todo mundo Maiara Produto maravilhoso Gente Conheço o produto dela Uma comunicação sem vergonha Muito legal É Aventorada minha também Tá Tá utilizando o mesmo processo De vendas E eu quero que vocês Utilizem Tá É Porque aqui a gente tem Três pilares Vocês já sabem Eu faço o que dá Free na barriga Eu dou de graça Aquilo que eu poderia vender E eu dou de graça Aquilo que o meu concorrente vende Ponto Se você tiver comigo aqui E tá comigo Tudo bem Se você achar que isso tá legal Ótimo Se não Netflix é uma boa opção Pra você Porque lá tem início Meio e fim Aqui é só os comprometidos Quem tá comprometido Comigo diz Que tá comprometido Porque eu vou dar Os cinco passos De uma oferta Irresistível A Mayara tá botando em prática Isso aí Porque a estratégia da oferta Ela é tão importante Quanto o produto Tá Então eu quero que vocês Se a gente não sabe vender Se a gente não sabe vender No final Não vende Eu preciso te dar um script Esse script que eu quero te passar Hoje Pra você Se um dia que você quiser Fazer um webinário Uma live Você tem que saber Como é que você faz Início Meio e fim Tá Então vem comigo Segura comigo Se você parar no meio Não vai adiantar Isso tem início Meio e fim E só no final Que eu vou poder liberar Pra você Realmente Os passos combinados Mas eu preciso que você Entenda todo o processo Porque aqui A explicação Ela vai do início ao fim Deixa eu convidar Algumas pessoas aqui Olá Laura Seja bem-vinda Eu vou convidar Algumas pessoas Olá Tati Tudo bom? Porque algumas pessoas Elas Às vezes Elas são atrasadas Elas não recebem a mensagem Enfim Bom Se você quiser convidar Alguém Algum empresário Olha É só chamar a gente Vamos lá Essa aula é gratuita Tá Eu vou só fazer aqui A minha parte Porque eu quero chamar Pessoas que estejam Interessadas Em realmente Fazer essa estratégia Tá E tudo bem A gente continua amigo É porque eu gosto De compartilhar Eu acho legal A gente fazer isso Eu compartilhei com Seis pessoas Que eu quero aqui E tá bom E vambora Tá bom Olha lá Vambora Vambora Porque aqui é o dos comprometidos É o seguinte Vamos lá São cinco passos Tá bom Como é que a gente divide isso É A super promessa Plausibilidade História Conteúdo e oferta Tá bom Pode parecer Pode parecer Muito Muito difícil agora Mas eu preciso que você segure comigo agora Porque se você desviar o olhar Um minuto Você não vai entender Vamos lá Super promessa O que é uma super promessa Vamos Eu vou dar um exemplo do jazz Olha só Eu fui longe Mas vamos dizer que o jazz Ele me ajudasse O violino Ele me ajudasse Vai A ter mais produtividade Então a minha super promessa É eu vou te ensinar Violino E ter o dobro De produtividade Tá Eu tô sendo óbvio Mas eu quero que dá obviedade Olá Edna Boa noite É Que você leve A gente tá na super promessa Tá Super promessa É você falar pra pessoa Logo de cara Realmente pra que que você veio Olha A minha oportunidade é essa Tá Então aqui Eu tô criando uma oportunidade Vai me contando um pouquinho Das oportunidades de vocês Que depois eu Eu tento encaixar Mas vamos lá Vamos supor que o violino Seja uma Uma capacitação De super produtividade Eu tô tendo um tema Tô pegando um tema Bem difícil Pra não ser simplista Então beleza Então a super promessa Seria essa A plausibilidade Seria o que? Quem sou eu? Pra ensinar isso Será que eu tenho capacidade? Quem sou eu Atrás Dessa Dessa promessa? Sabe Eu tenho provas Eu tenho exemplos Então é o seguinte Como você Formata isso Formata isso Numa Numa Apresentação Primeiro você Explicar Como é possível Tá? E como é possível Às vezes você Pode ser que você Não tenha ainda resultados Mas se você tiver Você pode dar o primeiro passo E dar a plausibilidade Pro teu negócio Explicando Como pessoas Alcançaram o resultado Ou como você chegou Ou como você chegou no resultado E tá tudo bem Nada de errado Mas seja íntegro Seja íntegro Fale a verdade Fale Olha Primeiro grupo Funcionou comigo Por exemplo Por exemplo Muitas pessoas Muitas pessoas Concurso Muitas pessoas Que passam em provas Que sabem uma língua Elas falam Olha Eu nunca ensinei Mas a verdade É que eu conheço Muito bem Eu sei um método Mas eu nunca testei Isso é íntegro Você fala dos teus resultados Tá bom? Integridade É o que vale nesse mercado Vocês já perceberam Que falta um pouco De integridade Porque as pessoas falam Ah não Eu sei fazer Eu faço Mas aí Na hora de mostrar A gente fica Correndo o risco Porque o nosso Aconte em risco Então assim É importante Você dar Exemplos Como é possível? Os exemplos Eles são São dois tipos de exemplos Tem o lógico Que assim É lógico Que as pessoas Precisam Entender Aprender inglês Sim Mas agora É lógico Que elas precisam Aprender Tocar violino Para ser produtivo Não Então assim Isso já é uma questão De consciência Então o teu produto Ele tem que falar muito Com a consciência Do teu cliente Sabe? Então assim O que é que é Lógico? O que é empírico? Vamos lá Todo mundo sabe Que as pessoas Que não sabem outra língua Elas têm dificuldade Gente, eu adoro Esses corações subindo Isso mostra que Está fazendo sentido Quando não fizer sentido Vocês me avisam Tá? É importante Você explicar Para a pessoa De forma lógica E de forma empírica Você está trabalhando Com duas metades Com a razão E com a parte Mais emocional dela Tá? Então assim O empírico É o que? São dados Dados que ela tem de mercado Dados que ela não pode duvidar De você Sabe? Ela não pode duvidar Dos teus resultados Não pode duvidar Ela pode duvidar De qualquer coisa Na sua venda online Mas não pode duvidar Dos teus resultados Com os teus alunos Não pode De forma empírica Você trouxe resultado E de forma lógica Você cegou o mercado Sabe? É o seguinte Existe um jeito errado Eu vi que esse jeito Não funcionava E eu criei esse método E olha Eu tenho uma prova Que tá aqui Empírica Então você joga As duas provas Tá? Então assim Já começa assim Porque você tem que começar Com o pé na porta Literalmente Sabe? Porque é um pitch de venda Gente É um webinário Tá? Se você não tem Olho No teu cliente Ele não vai Esse é o momento De você prender a atenção dele Senão você não prende mais Exemplo Aí começa Como você chegou A esse tipo de resultado? Maravilha Você dá o exemplo Empírico E lógico Se você não tiver os dois Dá algum dos dois Pra ele poder se posicionar Pra ele ver Puxa É uma possibilidade ou não Avança Avança pro que? Pera aí Eu já te contei que funciona Ele te deu O que? O voto de confiança O cliente te deu o voto de confiança É a hora de você contar o que? Sua história Aí vem aquele negócio Jornada do herói Ah Conta Mas olha só Não tô aqui pra te ensinar Storytelling Não é isso Não é isso que vende Não é isso que converte O que converte é o seguinte Você ser íntegro Você teve uma super promessa Dessa super promessa Você deu exemplos Dos exemplos Agora você vai contar a tua história Porque pra você chegar na super promessa Você passou Então aí A maioria das pessoas é Ah Erra Sabe por quê? Porque conta a história Puxa Que aconteceu na vida dela Que não sei o que E dá uma série de voltas E olha só Histórias prendem Mas não prendem Se não faz sentido Sabe? Pode ter dado uma reviravolta É o que a gente chama De incitante e incidente Sabe? Alguma coisa Aconteceu E virou a chave Sim Aconteceu Ah Por exemplo Eu tenho histórias que Olha puxa Fiquei grávida E descobri Que tinha um mercado Eu tinha aquela oportunidade De resolver estudar Eu entendia dessa área E vi que Tinha ali uma falha Olha Faz sentido a história Porque a promessa Tem que Tem que fazer sentido Com a história Então assim A história agora Não é pra você inventar Isso é íntegro A história tem que levar A pessoa pra um caminho mental Onde puxa Houve um incidente Um incitante Isso não é Isso não é filme Isso não é Hollywood A gente não tá fazendo Trailer da Marvel Tá? Daqueles filmes latados Não Agora você tem que falar Como é que eu cheguei A esse tipo de resultado Então assim É o próximo passo Gente Vocês tão anotando Vocês tão anotando Vamos comigo Vamos comigo Porque se vocês não anotam Não anotam O que acontece? Depois não tem como Vocês seguirem Esse passo a passo Eu tô dando pra vocês O passo a passo O que nem quem dá As pessoas explicam Mas não dizem pra gente Mayara Você tá aí Me diz aí Vamos lá Quem tá fazendo Esse negócio comigo As pessoas não explicam Passo a passo Como a gente apresenta isso E dá sempre errado Dá sempre errado Eu preciso que vocês anotem Diz pra mim Se vocês tão anotando Me dá um feedback Vamos lá Eu preciso que vocês anotem Essas coisas Porque esse é o passo a passo Que tem que aparecer Tá? E criando Essa atmosfera Você vai criando o que? Na cabeça da pessoa Uma oportunidade Beleza Sua história Sua história Como você começa uma história? Não começa A história As pessoas começam Contando Ah Eu comecei Quando tinha 14 Não Começa a história Pelo meio Nenhuma história A gente começa Pelo início Olha só E não sou eu Que tô falando Assim Vamos lá Quando você vê Um filme Ele te conta o que? Lá um incidente Um incitante O herói Ele tá quase Tá quase Desfalecendo Mas será que aconteceu? O que aconteceu? Não comece a história Pelo começo Não comece a história Pelo começo O erro é você começar Pelo começo Aconteceu Um incitante E aí você conta a história Bom Como eu comecei? Isso foi a virada de chave Mas vem comigo Que eu vou te contar Como tudo isso aconteceu Sabe por quê? Porque você tem que prender Minha atenção Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Assim Você tem que prender Minha atenção Se você começar Pelo começo É muito chato E não tem coisa boa Ou ruim Tem uma coisa chata Na hora de vender As pessoas querem te ouvir Eu quero prender a atenção Maravilha Você vai falar o que agora? Vamos comigo gente Vocês tem que me avisar Que vocês estão comigo Vamos lá Porque agora é para os fortes Vamos lá Dificuldades Quais são as dificuldades? Não adianta você me falar Que teve dificuldades triviais Teve dificuldade sim De aprendizado Dificuldades Passos Passos Esses grandes passos São os atalhos Que as pessoas estão buscando em você Não adianta você me contar Dificuldades triviais Eu não tinha tempo Ah Legal O seu produto vende tempo? Não Então não adianta você me contar isso Tempo é uma dificuldade trivial De todo mundo É óbvio Então assim Qual foi a dificuldade não óbvia? Puxa Eu tenho uma mentorada Que ela tem três filhos Ela mudou de país Ela teve uma dificuldade Que não é óbvia Puxa Sabe Recém-nascidos Olha só E ela teve que estudar de madrugada Ela teve que dar Volta por cima Foi uma dificuldade Para ela Foi Sabe Mas faz sentido na história dela? Faz Porque se ela conseguiu Você também consegue Então eu quero que vocês Gente Eu quero que vocês se conectem comigo Dificuldades As dificuldades Elas tem que fazer sentido Com a super promessa Vocês estão vindo comigo? Sério Eu preciso de muita atenção Porque olha só O script de vendas Não é uma coisa fácil É uma coisa complicada E não é para fraco Por quê? Porque na hora de contar Isso tudo é difícil Quem está aqui comigo E faz Está fazendo um lançamento Sabe que isso daí A gente sempre repassa Tá bom? Então vamos lá Dificuldade Quando você conta Dificuldade O que que vai O que que vem? Pensa comigo Como O que? Como você conseguiu Passar o próximo passo Assim As dificuldades acontecem Legal lá Comprometida total Gente Vai me dando feedback Vai respondendo Porque se vocês Se perderem no meio Entende que assim Aqui é para os comprometidos Então assim Eu preciso do feedback De vocês Para o produto de vocês E vai me falando Sabe Se isso se encaixa Como é que vocês Podem encaixar Como vocês conseguiram Mudar agora Existiu uma dificuldade Agora a gente está onde? Como conseguir mudar isso? É o próximo passo Eu estou dando O passo a passo De script de venda Que fatura milhões Gente É o mesmo script de venda É só botar um par de óculos E vocês vão ver isso Exatamente o que eu estou falando Tá? Então vem comigo Agora Como você conseguiu mudar isso? Sabe? Você viu as dificuldades Você deu a volta por cima E agora Como você fez Para realmente mudar isso? Você está mostrando o que? Autoridade Olha os gatilhos mentais Porque o script de vendas Ele tem quebra de objeções E gatilhos mentais É que eu já expliquei Em uma aula de gatilhos mentais Como você usa isso Tá? Então olha só Eu estou utilizando O gatilho mental o que? Da prova Não da prova social Da prova E da autoridade Eu estou mostrando para você O que é que eu passei por isso E você também pode passar Mas eu estou te mostrando O que? O meu percurso Tá? Então eu preciso que agora Você me mostra Como você conseguiu mudar isso Para eu poder criar um cenário Assim Como eu também posso Ser como você Tá? Eu preciso Eu preciso Me encaixar dentro da sua realidade E às vezes A sua realidade É um pouco surreal A minha Então assim A pessoa pode Agora ela Tende a se conectar Com você um pouco mais Tá? Porque você está falando Para ela Como você conseguiu Você vai dar o seu jeito único Que é diferente do meu Tá? Vocês estão comigo, né? Vamos lá Olha só Quando a promessa é boa demais Quem completa a frase? A promessa é boa demais O que que é? Vamos lá A gente está falando de promessa As pessoas desconfiam É isso? Desconfiam Então essa é a hora De falar o que? Por que que eu estou Dividindo isso com você? Por que que eu estou Dividindo isso com vocês? Se eu sei fazer tão bem isso Eu poderia estar vendendo? Poderia Na verdade eu até faço isso Mas olha só Esse conteúdo Que eu faço aqui Aquele que tem As três regras Eu dou de graça O que eu poderia vender Só tu desconfia Desconfia Então é a hora De você mostrar A integridade Olha eu estou Dividindo isso com você Porque pô Na minha jornada Se eu pudesse Saber isso Antes De ter passado Por tudo isso Puxa Isso é uma benção Na minha vida Mas eu quero Dividir isso com você Tem uma causa maior As pessoas Se ligam a gente Por conta de uma causa Uma causa Uma causa maior Sabe? Existem grupos Sabe? Assim a gente vê cultos As pessoas tem uma causa Então assim Qual é a causa? Ela vai se ligar a você Então assim É empatia Agora é a hora De você gerar empatia Tá na hora De você falar Por que eu estou dividindo isso Mostrar de forma íntegra Se você tem interesse Só em dinheiro Pelo amor de Deus Sai daqui Vai pra outra live Vai procurar Sei lá Alguém que vai te vender Alguma coisa Pra você não ganhar dinheiro Nenhum De ir no raio Desse negócio Com você Bacana Não é? Gente Se ficar dúvida Vai me falando Tá? Porque eu preciso Que vocês me falem Se ficar dúvida E agora Como você está Dividindo isso Você pode explicar De diversas maneiras Tá? Talvez Você esteja Dividindo isso Por conta de uma Causa pessoal Ou por conta De uma causa social Tá? Mas lembra Que a causa Social Ela tende A converter bem menos Sabe? Então assim Pra você converter mais É preciso que você Mostre que por trás Dessa causa Dessa promessa Tá? Tem alguma coisa maior Então assim Eu tenho mentorado De leilão de imóveis E eles Olha só A causa deles Vem comigo Vem comigo A causa deles É levar a casa própria Pro maior número De pessoas A casa própria Tá? Mas eles estão Ensinando Sabe? Investidores A poder arrematar Imóveis Com o quê? 20% de investimento Eles são experts nisso Mas você entende Que uma causa maior Talvez Tenha uma causa Agora momentânea Que é essa Sabe? Pra potencializar O produto Pra potencializar Esse produto Eles precisam De oxigênio Qual é o oxigênio Do empresário? Qual é? Faturamento Tá? Lucro Tá? Que é diferente De faturamento É lucro Então pra isso acontecer Eles vão precisar Traçar uma estratégia Mas de longo prazo Existe uma conexão Então por que Que você tá dividindo isso? Eu tô dividindo isso Porque no futuro A gente tem Um projeto maior Então é importante Você explicar isso Aí você entra realmente No que que é Que você tá ensinando Porque pra você Ensinar alguma coisa Perfeito Laura É isso aí Sabe? Lucro É diferente Exatamente Sabe? É totalmente diferente O lucro E Assim O lucro É o que realmente Tá ali Que sobra Mas agora Se você tem Um projeto maior Você tem que mostrar Pra pessoa Que você quer Alcançar esse ponto Sabe? Se você não mostra Pra ela Os teus objetivos Futuros Fica uma coisa Assim Por que que eu vou Comprar de você E não de outra pessoa? Sabe? Não me parece honesto E a honestidade vale A verdade vende Vem comigo Vem comigo Gente Foca comigo aqui Que são seis passos Eu tô no quarto passo E olha só Olha só Quem tá comigo agora aqui Vocês querem que eu passe Pra vocês Os seis passos Passo a passo O que eu tô explicando Vocês querem que eu faça isso? Vocês querem que eu faça isso? Pra vocês? Eu sei que vocês estão anotando Vocês querem que eu passe pra vocês? Se vocês quiserem É o seguinte Vai ter que tirar o print agora É obrigatório Tá? É obrigatório Tira o print Print me marca nos stories Porque o que eu tô te contando agora É o seguinte Eu só vou passar pra quem tirar o print Tá? Eu vou passar pra vocês Os seis passos Um passo a passo Que você tem que colocar Dentro de um script de vendas Pra vender Tá? Passo a passo Não é o primeiro Nem o segundo São mais de duzentos Olha lá no meu depoimento Não é mentira Então olha só Vou contar até cinco Pausa dramática Pra tirar o print Tá? Então vai lá Tira o print Um Dois Três Quatro Cinco Acabou o momento youtuber Vamos voltar Por onde começar? Vambora Já foi Por onde começar? Você tem que mostrar Pra pessoa agora Nessa fase A tua história É a hora que você vai começar A contar o teu conteúdo Aquilo que você vai vender É a hora de você mostrar As dificuldades Que você passou Porque você tá Você tá oferecendo um atalho Então assim O teu atalho É diferente do que você passou É diferente do que você passou Cursos Mentorias Quantos de vocês já fizeram cursos aqui? Me diz Vários cursos Sabe? Vários mentorados meus já fizeram curso Quantos de vocês já pagaram Alguma coisa Pra alguém que não te ensinou nada Não te deu resultado Não te acompanhou Sabe? Várias pessoas Você passou por isso Então tem um valor agregado Você tem esse valor Então agora é a hora De você mostrar O que? Por onde começar Foi por onde você começou Sabe? Então agora é a hora De mostrar Puxa, você pode começar por aqui Eu comecei por aqui E foi desse jeito E não nada de errado A pessoa pode começar A gente continua como amigo Nenhum problema Só que agora você tá mostrando o que? De forma íntegra A tua trajetória Vocês tão comigo? Tão comigo, né? Agora o bicho vai pegar Beleza Agora é a hora De você cegar O resultado do mercado Você provou Acabou de provar A gente tem Aqui pouco tempo, gente Então assim Se eu não explicar pra vocês De uma forma Que vocês fiquem comigo Assim A gente não vai chegar No script de vendas Então assim Só os fatos sobrevivem Então vambora Sabe? Então vamos comigo Olha só Por que agora O que você fez É ruim? Por que é ruim? Por que você passou Por vários Vários ciclos Que não te levaram O que? Uma evolução Não foram ciclos evolutivos E agora você cega No mercado E fala Puxa O que eu fiz Não me levou Ao próximo nível E também pode ser O seu caso E é íntegro Por que você tá mostrando A tua trajetória Lembra que a gente tá falando De uma história Das super promessas Da plausibilidade Da história Por que a gente não chegou No conteúdo A gente vai chegar O conteúdo que você vai vender É o conteúdo que você vai vender Gente, fica comigo Fica comigo Porque é importante agora É importante que a gente vai falar Depois de oferta Tá? E depois a gente vai falar De garantias E eu preciso que vocês fiquem comigo Porque se não pegar esse negócio Depois não adianta Vai atropelar As pessoas não vão entender Esse é um ciclo que funciona Agora você mostra Pra pessoa O que você passou O que ela pode passar O que talvez ela tenha passado E o que não funciona Porque é uma realidade Só você sabe O que você passou Então é único É único É útil É exclusivo Sim É específico Então vamos lá E por que que é melhor? Agora é Né? Você mostrou Apresentou O ruim Agora eu preciso que você mostre o que? Por que que é melhor? Por que que é melhor? Sabe? Não basta eu só me apresentar O que é ruim Quantas pessoas falam pra você Ah não Isso é ruim Não funciona Sim Mas me explica Cara pálida Como é o melhor? Como funciona melhor? Agora é a hora Porque agora eu tô te dando Toda atenção Porque eu já conheço Tua história Já sei A tua procedência Você já me deu Plosabilidade Agora você já me Me disse A trajetória Que eu Deveria percorrer Talvez eu tenha percorrido E agora tá na hora De você me mostrar o que? O que pode funcionar de melhor? São as suas correções Agora é a hora De você mostrar isso Pra pessoa Por que? Porque você tá com a minha atenção Tá com a minha atenção total Gente, fica comigo Vamos lá Eu preciso que vocês tenham A atenção total Nesse momento Você vai ter explicado Sua história Já vai ter explicado tudo Então assim Isso tudo Já vai ter decorrido Oi Pri, tudo bom? Boa noite Então nesse momento Já decorreu Mais ou menos Assim 30, 40 minutos Do seu pitch de vendas Tá? Então Muita coisa Ficou Ficou Assim A pessoa Deixou Porque depois A cada 10 minutos A gente vai perdendo Um pouco da atenção Então assim Vamos lá Agora é a hora do resumo É que eu falei o que? Da super promessa Da plausibilidade Da história Então é a hora De você fazer um resumo Como eu tô fazendo agora Eu não falei meia hora Mas já falei por quase Então assim É a hora de você botar um resumo Pri, você que chegou agora Tá pegando o resumo Tá pegando que a gente já Já falou sobre isso Então por quê? Porque tá na hora De mostrar o conteúdo Agora tá na hora De eu te mostrar O meu método Tá na hora De eu te mostrar o quê? A solução A oportunidade O momento E olha Isso vale pra produto Isso vale pra serviço Isso vale pra educação Isso vale pra qualquer coisa Porque se você explica Nesse ritmo Contando nessa história Você me envolve Você tá me dando razão Pra te ouvir Lembra que eu preciso De quê? De razão Você precisa Você não me convence Pela razão Você me convence Pela confiança Você está ganhando Minha confiança Sim, você tá me explicando Um pouco da tua trajetória Você tá me explicando Um pouco De como chegar lá Então assim Passo a passo Passo a passo O que eu tô dando pra vocês É o passo a passo Não tem em nenhum lugar Não tem Não tem esse passo a passo Demorei muito tempo Pra compilar isso Então vem comigo Que agora é a hora De você resumir Como eu resumir Os passos que a gente fez agora Agora eu pediria licença Olha Então olha só Diante desse cenário Eu vou te apresentar Uma nova forma Tá? Uma nova forma De realmente De executar Me dá licença Pra te apresentar E tá tudo bem Nenhum problema Tá? Agora que é a hora De você mostrar pra pessoa Que assim Não é uma forma É realidade Você não é tentativa e erro É o seguinte Você passou por uma trajetória Com integridade Sempre com integridade As pessoas que estão ali Elas estão ali Pra te ouvir Com integridade Elas estão cansadas De comprar besteira Elas estão cansadas De gente rolando elas Elas não querem mais isso As pessoas não querem Então é a hora Se você é íntegro Melhor ainda Seja o dobro Porque é a hora De você falar Que olha Não é forma É realidade Vai ter que ralar Vai ter que fazer Mas é o seguinte Calma Eu dividi isso em partes Por quê? Porque eu entendo Que dividir em partes Faz parte do processo Pra você alcançar um objetivo Ok? Esse é o momento Que você vai apresentar o quê? Dominar Um método Dominar uma estratégia Dominar um produto Comprar um produto Tá? Então assim Faz parte desse momento Então você faz o quê? O que Se eu estiver falando De um produto de educação Tá? Eu tenho que focar Em uma coisa aqui Porque senão O tempo não me deixa Explorar vários mercados Mas eu quero que vocês Coloquem o mercado de vocês Pra eu poder Abrir depois Pra poder analisar E criar Em cima do mercado de vocês Tá? Se eu estivesse falando No mercado de educação Tá bom? Que é aprendizado Enfim O mercado de infoprodutos Cursos Enfim Tudo que é ebooks Mentorias Tudo que é educação Tudo que é transferência A distância Tá? Então é É o que eu vou dar de exemplo Mas eu posso focar Se vocês me contarem Agora é a hora de você falar O que a pessoa vai aprender Por quê? Porque agora Você me apresentou Uma grande oportunidade Tá? Então Agora criou o que? Uma grande objeção Toda vez que você abre Uma oportunidade Na cabeça Automaticamente da pessoa Abre objeções Poxa Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu tenho tempo? Será que eu tenho dinheiro? Objeções universais, tá? Eu nem conheço O negócio de vocês Mas eu sei as universais Não vou ter tempo Não consigo Não vou conseguir Botar em prática Então agora É você falar o quê? Como a pessoa vai aprender Área da saúde Reabilitação Pois é Se for a distância Você tem que mostrar Para a pessoa Por exemplo Seria muito importante Os formatos Olha Você pode Aprender pelo celular Você pode aprender Pela televisão Você pode aprender Pelo iPad Enfim É móvel As plataformas São móveis Então Para quem está Em reabilitação Ela pode aprender De qualquer lugar Se for educação Ela pode exercitar De qualquer lugar Se você estiver Dando treinamento Já é mais importante Que a pessoa Tenha uma carga horária Tenha um feedback Isso aí Laura Elas são cinco Estava travando Doutora Rose Nenhum problema Eu não sei Só quando Eu vou disponibilizar Mas Porque vai ficando Nas semanas anteriores Eu sempre disponibilizo Uma semana depois Tá Provável Que seja na semana que vem É Então Vamos lá O que ela vai aprender Agora Agora é o momento Tá E vai falando Saúde Reabilitação Tá Doutora Rose Para a senhora Também serve a mesma coisa Sabe É importante Olha É Mais importante agora Você Explicou O que a pessoa vai aprender Explica Pelo amor de Deus Como vai ser dividido Gente Vocês não sabem A quantidade de curso Que não é vendido Porque as pessoas Não explicam Como o negócio é dividido Eu tô te falando O campo de batalha Você não explica Como a pessoa Você explica Ah vai ser Desse tamanho E não explica Como vai ser dividido A pessoa Ali nessa hora Ela vai embora Papelaria E produtos de formato Ok É um produto É um produto Específico Aí você tem que gerar Uma janela de eventos Tá bom Uma janela de eventos Para esse produto Você tem que fazer Um lançamento específico Para ele Funciona? Funciona Pega tudo Que eu tô falando E bota para um único produto Para um único evento Tá E eu volto Eu volto De novo Me diz um produto Que eu Que eu Crio para você Agora explica Como se for um produto De educação Como ele vai ser dividido Em quanto tempo Qual 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 é a A quantidade Porque não adianta Você me ensinar Uma coisa absurda Que eu não vou ter Como consumir Qual é o maior ativo Hoje das pessoas Qual é o maior ativo Hoje Claro Dinheiro sempre é um bom ativo Mas vamos lá O que que a gente Tá competindo Qual é o maior ativo Diz pra mim Quero saber Qual é o maior ativo Das pessoas Que a gente Tá competindo O tempo inteiro O que que ela quer saber Depois disso tudo É ótimo Funcionou pra ela Nesse momento Ela quer saber o que Isso dá tempo Falta em tempo Então se você não mostra Como vai ser dividido Puxa Eu vou te dar um módulo De 30 horas Ela fala Puxa Mas não consigo Essa é a hora De você falar Como vai ser dividido Os módulos Como vai ser dividido O ensino Como vai ser dividida A entrega Perfeito Laura Perfeito Quando você divide A entrega Você explica pra pessoa A entrega No pitch de vendas Sabe Olá Erika Boa noite Atrasada Mas chegou né Você já chegou No finalzinho Aqui eu já tô explicando Como é que faz A entrega Como é dividido Um produto Tá O produto Quando você tá explicando Aqui A Erika Tem um curso Inclusive Se vocês quiserem É bem interessante É um curso De social media Onde você pode Ser a profissão Do futuro Sabe E é bem interessante E assim Não adianta Você tem que aprender Mas você tem que saber vender Sabe Se você sabe vender Você aprende o curso E sabe vender Para as outras pessoas Você consegue potencializar Então Olha O mercado está aquecido Está aquecido Ao ponto que você tem que saber Fazer um pitch de vendas Não adianta Se você não faz Um pitch de vendas bom A pessoa aí Ela já te largou Puxa Essa carga horária é enorme Ou gente Que bota muito bônus Já viu Tem curso Que as pessoas botam Tanto bônus Que eu falo assim Eu não tenho tempo De consumir o curso Mas tenho os bônus São 30 horas de bônus E 20 horas de curso Eu não vou consumir nunca Ah E tem que consumir 90 dias Puxa É óbvio Que eu não vou comprar Sabe E olha É óbvio não Na verdade Tem muita gente que compra Mas assim A gente não consegue Consumir essa quantidade De informação Se a gente quer vender Um produto em escala Com qualidade A gente tem que mostrar Para o nosso cliente Que ele consegue consumir Porque a gente está focado No resultado Eu quero que vocês Tenham resultado Então para ter resultado Você tem que mostrar Para as pessoas Em quanto tempo Ela vai consumir E ter resultado Então não adianta Você me falar Que vai me vender um negócio E quando é que eu vou ter resultado Quando é que eu vou ter O primeiro cliente Quantos mil reais Eu vou faturar No segundo mês No terceiro mês Depois de 40 dias Eu vou aprender teu curso Então essa é a hora De você falar Como é que funciona Explicar Eu não sei se Vocês tem curso Ou vocês tem produto Mas se for um curso Geralmente a gente explica Módulo a módulo Porque é importante mostrar Cada módulo Aonde eu vou alcançar O que eu vou alcançar Com esse módulo Então as pessoas Explicam mal os módulos Então assim Toma cuidado De explicar o que Como é que a gente divide isso Gente vem comigo Eu preciso que vocês venham comigo Porque isso é estratégico Estratégico Módulo é benefício E dor Sabe Qual é o benefício E a dor Que você está resolvendo Tá Então assim Você precisa mostrar Para a pessoa A dor que ela tem O benefício Daquele módulo Não adianta você me falar Que esse módulo Eu vou aprender A fazer a bio Vou aproveitar aqui Bio do Instagram Mas não sei o que Mas não sei o que Não mas essa é a minha dor Não é a minha dor Minha dor é vendas Será que isso vai fazer Diferença nos meus primeiros Módulos Sabe Se eu for entregar Dois módulos por semana Cara assim 14 dias Onde eu não fatorei nada E eu já botei Meu dinheiro de volta Sabe Eu já botei Agora depois eu vou querer Meu dinheiro de volta Então você tem que dar Uma estratégia de que Benefício e dor Sabe É uma estratégia de gatilho Então os módulos Tem que ser apresentados De uma forma Que você encara os benefícios E as dores Do teu cliente Senão Ele foge Tá E no pitch de venda Geralmente isso acontece Comunidades Quantas comunidades Vocês fazem parte Comunidade da família Comunidade da Do grupo de pessoas Enfim Do próprio De marketing De fisioterapia De A gente faz parte De várias comunidades Tem gente que não faz parte De nenhuma É telegram É whatsapp Sim Você vai criar uma comunidade Se você for criar uma comunidade Lembra que eu já estou falando Da oferta Não falei do preço ainda Vou chegar lá Olha Olha só o que eu estou falando Para chegar lá Só os fortes É que vão sobreviver E vão receber Realmente O passo a passo Que eu vou dar Do script de vendas Mas eu preciso Que você venha comigo Porque as pessoas Oferecem comunidade E não entendem nada De comunidade Eu preciso que um gestor De comunidade Se você faz a gestão De comunidade Se você quer ter Uma comunidade Tenha uma comunidade Foque na comunidade Foque como seu produto O bônus É o suporte Então assim Não trabalhe a comunidade Como seu suporte Sabe Porque as pessoas percebem É aquela comunidade Que você entra E ninguém comunica Não tem nada de mais É aquele negócio É aquele grupo Do telegram Que a gente entra E não tem nada A pessoa manda Uma vez na vida Outra na morte Alguma coisa Ah quando eu manda Será que eu vou ver Não vou ver Então ó Só você ver a quantidade De pessoas que estão vendo Não funciona Se for criar comunidade Crie como produto Ou se você tem Uma escala muito grande Crie como estratégia Tá É importante É importante Porque eu vejo muita gente Criando comunidade Principalmente no Facebook É só apertar um botão E foi Não Comunidade de gestão Sabe Não preciso que você Fique atento A isso Vamos lá Como a pessoa vai receber Gente Vocês estão comigo Vocês estão comigo Vocês estão anotando Sério Isso é o passo a passo Isso é o passo a passo De quem fatura Mil Dez mil Um milhão Isso é o passo a passo Esse é o passo a passo Como é que a pessoa Recebe isso Ela já entendeu Ela sabe como funciona Como é que ela recebe isso Não adianta você me falar Que vai receber Uma vez por semana Sim Quantas horas Como funciona 100% online 100% gratuito Sim Está todo mundo de saco cheio De ouvir isso Explica bem Se conecta com a pessoa Fala para ela Começa Começa a ter o que? Emoção Começa a gerar conexão Fala É 100% online Mas é em grupo Vai ter um hot seat Onde eu vou ouvir dúvidas Olha Eu estou criando para vocês Um produto Sabe Eu preciso que vocês Venham comigo Foquem comigo aqui Porque é o seguinte É essa a diferença De quem fatura Para quem não fatura É essa a diferença De um aventureiro Para quem está fazendo negócio Sabe? Porque agora todo mundo Está sendo aventureiro Mas vai fracassar Vai fracassar Porque é o seguinte Quem fica no mercado É quem está dando suporte Quem está acompanhando Quem tem uma causa forte Quem é forte no negócio Então eu preciso que você Seja forte no seu negócio Eu preciso que agora Nesse momento Você explique para a pessoa Como ela vai receber Como ela vai receber A forma que ela vai ter O atalho até você Se você vai estar disponível Se você vai ter um whatsapp Como é que você vai se comunicar Se você está Você está preocupado com o que? Com o meu resultado É isso aí, Márcia Anota aí Márcia Venturella também Aí, está vendo? Falei dela O leilão de imóveis aí Está vendo? Por quê? A gente tem que saber Sabe? A gente está cansado De sonhos A gente não é vendedor de sonhos aqui Vendedor de sonhos Por favor Saiam todos Sabe? A gente não está falando Com números aqui A gente está falando Com pessoas Vamos lá Você falou A gente acabou de falar Como? Agora, quando? Explica quando? Quantos cursos eu vejo? Nossa, eu vejo gente Com o mercado de experiente E não explica quando ela recebe Puxa, eu não compro É uma coisa que eu não sei Como, o porquê E quando eu vou receber Não adianta você me falar Que vai me dar uma aula por semana E se você ficar doente? E aí? Ah, vou deixar gravado Olha, você vai poder Vai poder me conectar Eu vou ter lá Módulo de suporte Não tem problema nenhum Eu tenho que saber São garantias São garantias suas É sua obrigação Fazer isso É sua obrigação Ser um bom produtor Não adianta falar Que é o mercado que faz O mercado faz Porque o mercado está aí Sabe? Mas quem fica no mercado É quem está mostrando Uma coisa sólida Eu quero que você faça Um negócio sólido E para isso Eu preciso que você Coloque isso Dentro da sua estratégia Pare de copiar os outros Pare de copiar Comece a botar O seu Assim A sua O seu A sua cereja Sabe? O seu É o seu tempero Sabe? Você precisa colocar Você no negócio Que é especial Porque curso por curso Tem vários iguais Qual é a diferença Do seu produto No ano? É o suporte? É puxa Está sempre presente? É a entrega? É o acompanhamento? É puxa É o resultado? Sabe? Qual é? Qual é a base? Essa casa Tem que ser feita De tijolo Gente É assim Eu gosto muito Eu faço lançamentos Eu faço lançamentos Porque o Silvio Era o Corroche Sempre fiz lançamentos Com ele E ele falou uma coisa Muito certa Você constrói essa casa De palha Ou de tijolo Goste você Goste não Dele Tudo bem Não tem problema nenhum Eu só estou falando o seguinte Construa essa casa Sólida Sabe? Eu preciso saber Lá no seu pitch De vendas Tem que ter isso Então quando a pessoa Vai receber É importante Coloque energia Bônus Vem comigo Vem comigo Gente Vem comigo Vocês estão anotando? Vamos lá Agora a gente vai falar De bônus Bônus As pessoas erram no bônus Por que elas erram no bônus? Por que elas erram no bônus? Fala Beto Bom te ver por aqui amigo Beto é piloto Ele quase não tem tempo É um prazer ter ele aqui Como também é prazer ter vocês Mas ele está sempre voando Ele tem que prestar atenção Então olha só Bônus gente Major Bônus É importante ou não é? É importante É importante Não é importante Érica? É importante Não é? Quanto é É importante Não é Karen? Diz pra mim Márcia Vamos lá Carla É importante Laura Quero saber Eu conheço vocês pelo nome Porque eu conheço o seu produto de vocês O bônus Ele não pode Superar o produto Não pode Não Isso é mentira Isso é a maior mentira Sabe? O bônus Tem que superar o produto O bônus Não pode ser parte do produto Entende? Se você prometeu Entregar uma coisa E o bônus É uma parte Do que a pessoa Tá achando Que vai receber Aí Dançou Sabe? Porque ela tá vendo Que você não tá sendo justo Por quê? Porque o bônus É um bônus Gente É uma coisa Que tem que superar O produto Então você tem que pensar Uma coisa extraordinária Tem que ser uma coisa Violenta Tem que ser uma coisa Que realmente faça diferença Sabe? Ah, vou botar uma aula De mindset Puxa Ah, isso é que faz diferença No teu produto Pode fazer Não sei No produto de reabilitação Talvez Por exemplo A questão da cadeira Da parte da ergonomia A gente falou de saúde Uma aula de ergonomia De home office Pô, isso é legal Isso é legal Isso é um bônus Tá? Mas agora você vai vendo Que é o seguinte O bônus supera o produto Não me adianta me dar um bônus De uma coisa Que eu vou te ajudar A vender mais De marketing E meu bônus é tráfego Pô, peraí Não é isso Sabe? O tráfego pago Ele faz parte do negócio Você não vende mais Se você não faz tráfego Então assim Já foi bônus Sabe? Quando as pessoas não entendiam Agora elas entendem Então eu tenho que superar Vamos lá Eu quero vocês pensando O que hoje supera O produto de vocês O que hoje supera Eu quero energia no bônus Se não tiver energia no bônus Não vai vingar Não adianta ficar botando Ah, mindset Sei lá Terapia Sei lá Eu já vi tanta coisa Maluca Que sinceramente Não funciona A maioria delas Eu corto todas Dos lançamentos Que eu tenho controle Mas eu não tenho controle Sobre o que você está fazendo E eu estou te dando Todas as variáveis Para você ter controle Pelo amor de Deus Me coloca alguma coisa Realmente Que faça diferença Que me faça assim Pô, esse produto é tão bom Que o bônus já valeria o preço Já valeria o preço E esse bônus pode ser você Uma hora do seu tempo Eu não sei quanto custa o seu tempo Mas uma hora do seu tempo Pode valer bastante no bônus E olha Só essa hora Já pode ser o bônus Sabe Porque lembra que eu falei Como você vai dividir Como você vai distribuir Como você vai entregar Se você bota bônus demais A pessoa fala Meu Deus Tenho 20 horas de curso Mas eu tenho 10 horas É um absurdo de curso Eu não vou Daqui a, sei lá Só ano que vem Que eu vou conseguir Botar para funcionar Então cuidado com o bônus Vocês juram que eu vou ter cuidado com o bônus? Por favor Não vão pensar coisas loucas Ou vão pelo menos pensar Com cuidado Sabe? Com cuidado Pense que a pessoa que está comprando Ela está do outro lado Ela busca em você O que falta nela Sabe? E se não falta nela Está faltando em você Tira Sabe? Tira Não falta Tira Pelo amor de Deus E não bota 5, 6 bônus Bota 2 ou 3 Assim Inesquecíveis Sabe? Bônus que realmente são diferenciais Chame parceiros Chame pessoas Vocês estão comigo? Vocês estão comigo até agora? Está tudo certo? Vai porque Assim Eu sei que o tempo é pouco E para explicar Descripts de vendas Na velocidade que eu explico É para forte Vamos embora É isso aí Muito bom desencher linguiça Perfeito É que nem eu ficar contando aqui Scripts de vendas É coisa que não presta Sabe? Eu estou falando aqui O passo a passo Para chegar no final Isso aqui você já falou 50 minutos para a pessoa A pessoa está te ouvindo Agora ela está na hora de comprar Sabe? É que eu estou reduzindo Porque eu não estou Contando a história Não fiz a jornada Depois eu encho Eu falo Não encho linguiça Mas eu conto mais Sim, menos é mais Quantidade é qualidade Perfeito, Laura Perfeito, perfeito Tudo certo? Tá bom Então vai me colocando aí Vai me pontuando Firme Beleza Só forte aqui Só comprometido Bota aí comprometido Gente É isso aí É porque o script de venda Você sabe Né Márcia Estou te dando aula Estou te dando aula disso Quantas horas A gente não fica conversando Então Preço Como é que a gente ancora o preço Preço Olha só Precificar é uma arte Não é Não é uma arte Precificar Olha só Não vou falar de produto Porque eu não sei o seu produto Eu não sei o que está envolvido Na sua produção Para tirar Sei lá Esse copo aqui Tem várias coisas Mas eu vou dar um exemplo aqui Para ser prático Um curso Por exemplo O que que envolve o preço Envolve as horas envolvidas Sim Eu como desenvolvedor Como planejador Como estrategista Como os cursos Né Então essa é a hora de falar o que Não o quanto vale para a pessoa Mas quanto vale para você É agora que você faz o que A ancoragem Segura comigo Esse é o momento Sabe qual é o momento O momento que você ancora o valor Você já várias vezes falou assim Isso me custaria 30 mil Mas vai te custar mil Tem um bom motivo Mas olha só Não é picaretagem Isso é ancoragem Isso é uma estratégia de marketing Mas se você usar com integridade No teu produto Vai funcionar bonito Por quê? Quando você fala Quanto isso te custou Qual foi a trajetória Isso pode ter custado Para você uma viagem Pode ter custado Para você uma experiência Com um mestre Em outro Eu ia falar em outro planeta Olha só Não Mas não é em outro planeta Porque senão Ele é muito caro Mas assim Em outro país Vai E a sua experiência lá Em alguns anos Fora A sua experiência com alguns Alguns artesãos Sabe assim Artesãs Ou a tua escola Ou Alguma coisa Te trouxe até Até esse momento Sabe Então assim É importante você fazer ancoragem Cursos Valores Pois é Érica Algumas coisas São de outro planeta A Érica Sabe Milhões de cursos Que eu já fiz Enfim São coisas Que são cursos De outro planeta Realmente Até por conta Do valor deles Então assim Você pode ter feito Esses cursos Mas olha só O que você está Trazendo para a pessoa É o que? Clareza gente Foca comigo Vamos comigo Clareza Clareza A gente tem que trazer agora O quanto isso vale Para você De forma íntegra Custou? Custou De forma clara Não te custou 10 anos de trabalho Não Custou realmente O que? A tua curva de aprendizado Te custou realmente Noites A fim Custou? Então coloca isso O quanto te custou E aí o quanto te custou É importante também Você colocar A gente falou do bônus O quanto custou Para você E o quanto custou Mais o bônus Você vai pegar o que? Você vai mostrar Visualmente Visualmente Somos visuais A gente entende as coisas Não me faz coisa Me contando Quanto custou E depois me conta Depois outra coisa Para fazer a soma Aí você ativa o que? O meu racional Tudo o que você não quer Na hora da venda Porque você está sendo íntegro Você não está trabalhando De uma forma não íntegra Tá? Não é isso que eu estou te ensinando Estou te falando o seguinte Que nesse flow Nesse fluxo Eu quero que você fique comigo Eu quero que você mostre Para a pessoa o que? Que puxa A sua experiência Se acumulada Com os bônus Talvez seja de outra pessoa Dê um valor Quanto isso vai te custar? Pode ter custado 20, 30 mil reais Não sei Não pode ter custado Tanto 10 mil Custou alguma coisa Tá? Então assim Você tem que mostrar O valor real Porque a gente não consegue Assim O cliente Ele não consegue Entender o quanto custa Para nós Realmente Mas João Conta para mim Quanto é que custa Todo teu aprendizado Érica Conta para mim Márcia Quanto custa para você Karen Quanto é que custou Para você Carla Conta para mim Laura Vamos lá Conta para mim Conta para mim Quanto custou para vocês Aprender o que vocês sabem hoje Você tem que mostrar Para a pessoa O quanto custa Realmente tudo isso Porque você Masterizou Compilou Em um único produto Esse é o momento Onde você vai abrir O seu coração Você vai abrir A vulnerabilidade E falar Puxa Eu já investi tanto E as pessoas Têm medinho De falar Quanto gastaram Não Essa é a hora De falar Quanto você gastou Muito A Érica Gastou um milhão De reais Lá E Sabe Além de dinheiro Tempo Isso aí Laura também Milhões de reais Enfim Mas a gente coloca o que A gente tangibiliza De uma forma clara De uma forma concreta E bota para a pessoa Realmente de uma forma Alcançável Fala assim Puxa É É verdade Eu não vou conseguir Em cinco anos isso Tempo é caro Muito caro Muito caro Custo real Cem mil reais Então Tá vendo Aí o preço já começa A vir na sua cabeça Aí você já começa A pensar Puxa Eu tô mostrando Para as pessoas Realmente o valor Que tem isso Valorizar Sim O trabalho da gente Mas ninguém valoriza Se você não bota Um valor Sabe Não adianta Pode valorizar Conteúdo Faz isso É isso que eu ensino Hoje eu tô ensinando O pitch de vendas Eu não sei se você tá fazendo Conteúdo Não tá fazendo Conteúdo Independente disso Esse pitch de vendas É pra você mostrar Valor Você só mostra Valor a partir do momento Quanto custou Pra você Tá É uma É a soma É a dúvida Só que cuidado Pra não botar Muitas coisas Que às vezes Quando você bota Algumas coisas As pessoas nem tem noção Do que você comprou Elas não sabem Então Tenta ancorar Com coisas da realidade Tá Coisas da realidade Que estão sendo vendidas Se você vende um curso Ah Maravilha Quanto ela tem que aprender Pra ter uma mentoria Quanto ela tem que aprender Pra comprar Sei lá Um curso de Instagram Quanto ela tem que aprender Pra Sei lá Pra ter um influencer Quanto ela tem que Uma mentoria sua Mais Quanto ela vai Gastar Com curso de design Sabe São coisas da realidade Do teu Persona Do teu cliente ideal Tem que ancorar muito bem E agora é a hora De você mostrar a soma Porque o quanto vai te custar Isso tudo Tem um valor Tudo tem um valor Não adianta me dizer Que não tem Porque tem Sabe É só calcular E botar realmente Separar Agora é a hora De você falar o que Gente Investimento Como é que a gente Conta investimento Pra alguém Você ancorou o valor Quanto deu Vamos supor Que deu 10 mil reais Tá Vamos supor Que deu mil reais 10 mil reais E o que você Tá ensinando Vai custar Sei lá 9,97 Ou um padrão Desses de mercado Que vocês estão acostumados 4,97 5,97 7,97 Produtos de ticket Baixo Eu não vou nem falar Aqui porque eu já falei Que é besteira Não gosto de produto de ticket Baixo porque Não me traz valor Sabe Porque eu acho que Assim Nem traz escala Sabe Porque tem que ter Muito, muito Tráfego pra isso Então assim Valores Razoáveis de lançamento Valores de um ticket Onde você tá falando Que a tua experiência Custou tanto Se você me fala Que a tua experiência Custou 20 mil Me vende uma coisa De 40 reais Desculpa Eu tô equalizando mal Esse negócio O dinheiro É um grande equalizador Sabe Não adianta Me vender uma coisa De 40 Eu não sei Quanto custa O produto de vocês Mas Agora é o momento De você equalizar A pessoa comparou O valor maior Isso é psicologia Total Sabe Pode procurar Não sou eu Que tô enfrentando É total isso Isso é ancoragem De valor Ela ancorou O que você aprendeu Mas o que você masterizou E você criou pra ela Agora é a hora De você dar o que A oferta irresistível É a oferta É o que tu passa Só que a oferta Não para aí Não é só isso Você vai falar Que vai custar Porque hoje A gente pode parcelar Enfim A gente pode usar Hotmart Eduiz Monetize Enfim São plataformas Que você pode Elas parcelam Vão te cobrar Até 10% Mais ou menos E você vai Receber Integral E a pessoa Que paga parcelado Depois se vocês quiserem Saber mais sobre isso Me pergunte Senão eu não vou Terminar essa aula Nunca mais Vem comigo Vem comigo Vamos lá Vem comigo Que aqui só Segundo esporte Agora é o seguinte É hora de você falar Que a responsabilidade Está nas suas costas Sem essa de Ah não vou dar 7 dias de garantia 7 dias de garantia Obrigado por lei Obrigado Não é uma opção As pessoas estão cientes Então assim Você bota uma garantia A gente chama De incondicional De 30 dias E teu curso Tem 7 módulos Nada de errado A pessoa fez Metade do curso Ela pode ter os resultados E tudo bem Ela pedir o dinheiro de volta A gente não está No jogo dos números A gente está No jogo do resultado Tá E eu quero que você Coloque esse resultado Para funcionar É nessa hora Que você fecha E vende Fala assim Agora está aberto Para comprar Gente eu corri Mas eu expliquei 5% do módulo 100% Ficou alguma dúvida? Muitas né? Ou não ficou nenhuma? Vocês tem que me falar Porque Explicar um script de janela Na velocidade que eu expliquei Eu preparei essa aula aqui Íntegra Inteira Para deixar o máximo possível Para vocês botarem Para funcionar Tá? Eu até vou deixar salvo Porque essa daqui Realmente merece Para vocês verem depois Lá no YouTube Tá bom? Eu vou fazer o seguinte Vocês me mandam o direct Tira o print Ó O print Manda o print para mim Para eu mandar isso para vocês Manda aí 5 4 3 2 1 Eu vou mandar isso para vocês Por direct Tá? Porque É lá que vai estar Tá bom? Eu mando para vocês Mas agora Tira o print Gente Tira o print Vocês tiraram O print? Geralmente 30 40 minutos Tiraram o print Gente? Gente Muito obrigado Eu expliquei Tudo que eu podia No máximo de tempo Porque chegou atrasado Olha Depois eu vou mandar Mas vocês tiraram o print Tá bom? Já